Oi, oi, oi! Tudo bem com você? Hoje vos trago os melhores gráficos dos games. Claro que são muitos, então trouxe apenas alguns para essa nobre lista de hoje. É inegável que com o passar dos anos, com a tecnologia evoluindo, os gráficos vão acompanhando. E sem dúvidas, o pessoal caprichou nessas belas obras de arte contemporânea. Então, bora pro vídeo! O primeiro game dessa lista é The Last of Us 2. Como já é de conhecimento de muitos, The Last of Us 2 é um game tecnicamente excepcional. Já apareceu aqui no canal algumas vezes e sempre representando no aspecto técnico. Seja na dublagem, ou como no vídeo de hoje, na qualidade gráfica. Tudo feito minuciosamente detalhado. É agradável à vista, como vocês podem ver aí de fundo. A violência gráfica é muito bem apresentável. Causa incômodo onde deve, da forma que deve ser feita. E aí, achou válido o game ter recebido o prêmio de jogo do ano? Deixe aqui nos comentários a sua opinião para eu saber o que acharam. Bom, bonito e indiscutivelmente belo. The Last of Us 2 é realmente uma obra de arte em forma de videogame. Mortal Kombat 11 é um esplêndido e infame jogo de luta. Famoso pelos seus personagens marcantes, violência digna de filme trash dos anos 70 e os fatalities. Também não posso esquecer, trilha sonora magnífica que esse jogo possui. Desde sempre, possui jogos muito bem trabalhados. E na tentativa de inovar, Mortal Kombat 11 traz um gráfico incrível, absurdamente detalhado. Violência gráfica da melhor qualidade. É tripas voando para todo canto. Órgãos dilacerados, decapitações. Tudo nos mínimos detalhes. E ainda te prende com uma narrativa impressionante. Sem dúvidas, Mortal Kombat é um jogo que deve ser apreciado. Desde que você seja maior de idade. Lembrando que é um jogo muito violento e crianças não podem jogar. Vale a pena lembrar isso. Porém, se você é maior e joga Mortal Kombat, parabéns. E se você não joga, você precisa jogar. Adiciona na sua lista aí que vale muito a pena. Wolfenstein 2 é sem dúvidas um dos jogos mais bonitos que eu já vi. O jogador assume o papel do soldado BJ Blazkowicz. E os seus aliados lutando no combate ao regime nazista implantado em seu país. Já que se trata de uma história alternativa da segunda guerra. Os nazistas ganharam e então evoluíram tecnologicamente. Garantindo a presença de robôs, grandes máquinas, armas altamente mortíferas e modificadas até o talo. Gráficos lindíssimos. Detalhados. Uma atenção especial ao design dos personagens. Reflexos. Reflexos. Tudo bem desenhado. Deixando o game ainda mais imersivo. Com sua pegada frenética. Enredo bem feito. E uma trilha sonora deliciosa. Que faz a sua presença nessa lista. Marcando-o como um dos jogos mais belos da lista. Cyberpunk 2077 foi um jogo que deu o que falar em seu lançamento. Causando diversos problemas para o pessoal que estava super animado para jogar. Depois de esperar tantos e tantos anos para poder finalmente tê-lo em mãos. Mas não podemos deixar isso afetar a nossa análise sobre a qualidade gráfica desse jogo. Uma das coisas que não podem ser deixadas de falar é que apesar dos pesares, o jogo é um bom jogo. E ainda assim traz muitas coisas que favorecem a sua presença aqui nessa lista. O game possui um gráfico impecável. Detalhes que deixam o jogador imerso de uma forma fantástica. O mapa é denso. A cidade muito bem iluminada. Reflexos altamente detalhados. O que o jogo falhou em desempenho, ele acerta em cheio graficamente. É uma obra de arte. O que uma pintura do Da Vinci é para os pintores. Cyberpunk é para os jogadores. Nessa questão. Que definitivamente é um jogo que você precisa jogar. E precisa estar nessa lista. É muito recomendado. Se você tem vontade de jogá-lo. Desde que sejam corrigidos os problemas apresentados no decorrer da jogatina. Eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade do jogo. Já que eu estou jogando ele. Ainda não está 100%. Mas ele ainda assim está aprovado. É um jogo de altíssima qualidade. Pecou. Pecou. Mas ainda assim não dá para desmerecer. Aqui vai um dos meus jogos favoritos. Hitman 2. Com o nosso famoso Agente 47. O para os íntimos. O careca. Com código de barra na nuca. Isso mesmo. Agente 47 embarca na sua aventura. No mundo do assassinato. Ou World of Assassination. Como é bonito falar. Chega até arrepia. É um jogo maravilhoso. Lindo. Com cenários magníficos. Coisa de louco. É Dubai. É Miami. São as Maldivas. Tudo, tudo, tudo nos mínimos detalhes. É lindo demais. Eu sei, eu sei. Eu disse várias vezes que é lindo. Ai, mas você vai falar de novo que é uma obra de arte? Sim. Infelizmente ou felizmente. Porque é absurdamente fantástico. É muito demorado para passar as fases. Já que o fator replay do jogo é de 100%. É necessário jogar as fases novamente para poder assassinar o seu alvo. Da forma que você quiser. Com diversas possibilidades. E tudo isso com uma beleza exuberante. Fantástica. Extremamente detalhada. O tecido da roupa do 47. Estampado na sua cara. O design. Tanto do 47. Quanto dos cenários. Dos inimigos. Tudo nos mínimos detalhes. Você fica besta vendo. E é um excelente jogo para tirar os prints. Aquelas fantásticas screenshots. Para você mostrar para todo mundo. E falar. Olha que legal o meu print. É o que eu tirei desse jogo. Que fantástico. Muito mais que recomendado jogar essa beleza de game. E apreciar tudo o que ele oferece. Red Dead Redemption 2 é um jogo da aclamada Rockstar Games. Um jogo fantástico. Contando a história de Arthur Morgan. Como um prólogo para o Red Dead Redemption de 2010. Como já era de se esperar. A Rockstar fez um trabalho impecável. Absurdamente detalhado. E sem dúvida. É um dos melhores gráficos de todos os tempos. Com um enredo envolvente. Mundo aberto gigantesco. Personagens marcantes. Trilha sonora digna de comprar o CD e ficar ouvindo. E o gráfico exuberante. O nível de detalhes que esse jogo traz é sem palavras. Você pode pisar na lama e se sujar. Entrar na água e ficar toda ensopada e pingando por um bom tempo. Até que sua roupa seque. Ou simplesmente esfolar um animal. E poder ver detalhadamente a pele. Sendo arrancada do animal. Vendo os músculos e entranhas. Trazendo uma vegetação muito bem. Trabalhada. Que proporcionam ao jogador uma visão única e extremamente imersiva. A ponto de esquecer que está jogando. Sem dúvida. É um game que não poderia faltar nessa lista. E novamente. É mais uma obra de arte. Pois sim. Novamente. Uma obra de arte. Pois os jogos foram selecionados a dedo. E estão aqui única e exclusivamente por serem obras de arte. Graficamente falando. Para finalizar essa lista. Uma menção honrosa ao Microsoft Flight Simulator. Um jogo que faz o seu computador chorar. Tanto de emoção ao ver os gráficos. Quanto de saber que não vai aguentar rodar essa maravilha. Os gráficos são tão lindos. Mas tão lindos. Que você olha e você fala. Uau. Eu quero ter um avião para pilotar esse negócio. Mas você não precisa ter um avião. Porque você tem o Microsoft Flight Simulator. E é só você plugar o seu controle. Ou o seu simulador de voo. Para você poder jogar esse jogo maravilhoso. Num seu computador. De última geração. High tech. Que tem RGB para tudo quanto é lado. Que pisca e parece um arco-íris quando liga. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não forem inscritos. Eu andei vendo e checando as informações do canal. E eu percebi que 60% das pessoas que assistem os vídeos. Não são inscritas. Então se você quer continuar assistindo. Conteúdo de qualidade. Que eu traga bastante conteúdo para você. Se inscreva. Não custa nada. De graça. Aproveita. Enquanto o YouTube não está cobrando nada. Para você poder se inscrever. Se você curtiu. Deixe o seu like. Isso ajuda bastante o canal. Se não gostou. Também deixe o seu dislike. Isso também ajuda o canal. E me ajuda a saber se o conteúdo está sendo bom ou não. Não se esqueça. De seguir as redes sociais do canal. No Instagram. Arroba Mr. Super Fan Mister. Arroba Mr. Super Fan Mister. E também estou na Twitch. No Arroba Mr. Super Fan Mister. Também. Fazendo lives. Praticamente todos os dias. Então se você curtiu. Curte o trabalho que a gente faz aqui no canal. Dá uma checada lá nas redes sociais. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.